E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal E hoje galera, hoje a gente vai tá levando aí a Saveiro pra dar um talento, isso mesmo Galera, eu vou levar a Saveiro ali pra um colega meu, Leandro Leandro, tô chegando aí no lavador pra gente dar aquele talento na Saveiro E galera, eu vou mandar lavar ali por baixo, no assoalho dela Porque, falar a verdade, eu nunca mandei lavar ela por baixo Eu sempre lavo ali nas rodas ali, por fora, as rodas ali Mas nunca mandei lavar ela por baixo mesmo Eu já olhei ela por baixo, não tem tipo nada de barro muito sujo Mas tá meio que encardido E eu vou tá levando lá hoje, lá no Leandro Chegando lá eu vou voltar com vocês Vou pegar a Saveiro ali, que tá na garagem E vamos lá galera, lavar ela porque vai ficar top Galera, já tamo aqui na Saveiro Tamo indo lá no Leandro pra lavar por baixo aqui do carro E vocês podem ver que eu já tô com outra camisa Galera, ontem não deu tempo da gente gravar Porque começou a chover Na hora que eu falei que eu ia lavar o carro, choveu Vocês podem ver que tá tudo moeado, a rua E hoje também tava chovendo Mas a gente vai lá, lavar a Saveiro E é isso galera Fica até ruim pra gravar nesse tempo de chuva Fica meio complicado Mas hoje, vamos lá lavar a Saveiro Hoje vai dar certo Então, chegando lá eu volto com o vídeo E vamos ver se dá pra gente pôr o som lá Pra gente ouvir um pouquinho E ver a reação dele Pra ver o que ele vai achar do som da Saveiro Então vamos lá galera, partiu Aí galera, acabamos de chegar aqui no Leandro O Brabo E aí, vamos dar o talento nela E aí, essa verinha Tá com? Essa verinha é top Top né Então galera, vamos tá lavando ela aqui por baixo Eu falei pra vocês, acho que eu nunca lavei ela por baixo Então vamos dar o talento aqui E já a gente volta com o vídeo aí E aí, pode estralar o som aqui ou nada? Opa, vamos ligar o som Vamos ver o que você acha do som aqui Então vamos lá galera Tchau 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 Como é que ficou o carro por baixo Aqui é as bolsas, que ela dispensa no ar Ali é a outra A baseada O carro ficou zerado por baixo Não vai dar pra vocês ver certinho aqui Porque tá de noite já Mas é isso aí galera O carro ficou zero, zero, zero O moleque aqui representa Ficou top hein O carro foi ja bem E aí Jo Transporte Ficou das É isso aí Maravilha Vá Ex Corinthians Ficou Pige E aí galera, ligamos o som aqui dessa aveira E aí Leandro, o que você achou do som? Uai, o som é filé, hein? Filé, né? Forte pra caralho E aí rapaziada, quem quiser lavar o carro aqui, eu sou a moto É, Frutal Minas Gerais Que rua que é aqui? Rua José Galina 642 De fundo do portão do Jaó Aí galera, só encostar aqui que ele dá o talento Pode falar aí que veio por mim, que viu o vídeo aí Vai fazer um preço da hora pra vocês aí E o cara que representa, hein? Ficou zero essa aveira Tá com sabão aqui que a gente tava fazendo a filmagem aqui Do som E é isso aí Então galera, hoje é um novo dia Peço desculpa aí pra vocês Porque ontem não deu pra tá acabando o vídeo Porque ficou a noite e eu não tenho uma câmera profissional E a imagem fica meio que ruim E eu resolvi voltar hoje pra ficar melhor pra vocês É, peço desculpa aí galera Porque ó, foi três dias tentando gravar esse vídeo Mas a gente acabou gravando aqui Deu certo É, porque tá muita correria aqui Meu trabalho E também tá chovendo esse dia Atrapalha um pouco tá gravando pra vocês Mas sempre vai ter vídeo aqui no canal É, então se você não é inscrito no canal Já se inscreve aqui Que tamo chegando aí a sete mil inscritos galera Muito obrigado a todo mundo aí que me acompanha E é isso É, deixe seu comentário aqui abaixo Que é muito importante E deixe seu like Pra o YouTube entender Que vocês estão gostando dos vídeos Então é isso galera Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau, tchau.